O filho da Ellen completou três anos e ela tinha prometido dar um irmãozinho pra ele em 2020. Mas o Samuel ainda vai ter que esperar um pouco mais. A ginecologista desaconselhou que ela engravidasse. Ela me assustou muito falando em relação à pandemia, né? Que era uma doença nova, que era uma doença que não tinha estudos nem o que ela causaria pra mãe, quanto o que ela causaria pra criança. E aí, chegando em casa, numa fala com o meu esposo, nós decidimos adiar a gestação e não ter um filho por agora. Em Goiás, desde o início da pandemia, 1.179 grávidas foram diagnosticadas com Covid-19. A maioria se recuperou. 14 ainda estão internadas e 14 morreram em decorrência da doença. Em todo o país, foram mais de 12 mil casos em gestantes e 223 mortes nesse grupo. O medo da doença já tem reflexos na taxa de nascimentos. No ano passado, houve uma redução de mais de 3% na quantidade de crianças nascidas em Goiás, em comparação com 2019. Em algumas regiões do estado, a diminuição foi drástica. Em Jatai e em Santo Antônio do Descoberto, houve uma queda de 67%. Em Goiânia, a diminuição foi de 12%. Muitos casais optaram por adiar o sonho de terem filhos. E o reflexo disso foi justamente essa diminuição da taxa de natalidade. Esse especialista em reprodução humana diz que a própria sociedade brasileira recomendou suspender os casos de reprodução assistida por um período. Ela se posicionou para que todos os casos que seriam iniciados para a reprodução assistida fossem parados até que a gente tivesse um novo posicionamento. Então, nós ficamos dois meses sem realizar os tratamentos de reprodução assistida, a não ser aqueles casos das mulheres que já tinham iniciado os seus tratamentos. Ele acredita que esse efeito deve se repetir esse ano. Só em janeiro, a redução de nascimentos foi de mais de 5%. Eu acredito que a gente vai ter uma normalização quando a gente já tiver uma vacinação mais ampla. Aí sim, eu acredito que a gente vai ter uma tendência à normalização dessa questão do número de nascidos anual. Então, eu acredito que a gente vai ter um ano de nascidos anual.